A mais de 30 anos e meio a serenas paisagens de Marcelino Ramos, um pequeno grupo de amigos decidiu unir forças e corações para preservar as tradições e a rica cultura alemã que de alguma forma ainda pulsava em suas vidas. Assim nasceu Fritson Frida, um laço de amizade que transcenderia o tempo e se transformaria em um capítulo vibrante da história desta pequena cidade no interior do Brasil. Sem grandes ambições, esses amigos dedicados cultivaram a semente da união e do resgate cultural e contra todas as expectativas, favoreceu um evento que ecoaria pelas ruas, preenchendo-as com as cores vibrantes da Alemanha e a alegria contagiante desses corações apaixonados. O Dermachopfest, um sonho modesto que se transformou em uma das maiores celebrações da região. Uma festa que transcende barreiras e une gerações em uma dança harmoniosa entre passado e presente. A verdade é que muitos anos se passaram desde aquele primeiro encontro de amigos, e o que começou como uma simples reunião para celebrar as raízes germânicas, se tornou uma grande família. As ruas agora testemunham não apenas a alegria contida em suas danças folclóricas, mas também a força de laços que se estendem muito além dos limites geográficos da cidade. E à medida que o Fritson Frida se transforma em uma entidade viva, as pessoas se conectam não apenas pelo amor à cultura alemã, mas pela partilha do prazer de viver a vida de forma plena. A cidade que um dia viu surgir esse grupo de amigos visionários agora se ilumina anualmente com o fulgor do Dermachopfest, uma festa que não é apenas uma celebração, mas um testemunho do compromisso deles em preservar as tradições que moldaram suas identidades. Mais do que um evento, tornou-se um marco no turismo de eventos, atraindo milhares de pessoas todos os anos, transformando Marcelino Ramos em janeiro em um destino imperdível para aqueles que buscam não apenas entretenimento, mas uma experiência enraizada na autenticidade e no calor humano. Assim, a história do Fritson Frida se entrelaça com a história de Marcelino Ramos, deixando um legado que ultrapassa gerações, um testemunho vivo de que quando corações se unem em prol de algo maior, a magia acontece, e uma pequena cidade pode se tornar o palco de uma festa que ecoa muito além de suas fronteiras. Parabéns, Fritson Frida, esta grande família que está comemorando mais de 30 anos de história. A CIDADE NO BRASIL O que o peço vinha da A CIDADE NO BRASIL